O lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul, podendo atingir entre 20 e 30 quilos de peso e com comprimento médio entre 90 e 115 centímetros de corpo, e altura de 80 a 90 centímetros. Sua pelagem é característicamente avermelhada, que varia de tons claros a escuros. Essa coloração auxilia na camuflagem em seu habitat natural. Uma característica notável do lobo-guará é suas pernas longas e finas, que são adaptadas para correr longas distâncias em busca de presas. Possui um focinho alongado e afilado, o que é uma adaptação para a alimentação de insetos e pequenos animais. Eles é um carnívoro oportunista e onívoro, se alimentando principalmente de pequenos mamíferos, aves, frutas e insetos. São encontrados em áreas de cerrado e campos abertos da América do Sul, principalmente no Brasil. Infelizmente, o lobo-guará está ameaçado devido à perda de habitat, atropelamentos e outras atividades.